É muito bom É muito bom ter você, meu bem-querer Quero você assim, bem pertinho de mim Meu lerê, eu nasci só pra você É muito bom amar e ser amado É muito bom ter você, meu bem-querer Quero você assim, bem pertinho de mim Meu lerê, eu nasci só pra você Vem, vem matar essa saudade Pois minha felicidade está sempre com você Vamos juntar o meu desejo com a vontade sua No meio da noite, no clarão da lua Fazemos amor até o amanhecer É muito bom amar e ser amado É muito bom ter você, meu bem-querer Quero você assim, bem pertinho de mim Meu lerê, eu nasci só pra você É muito bom ter você, meu bem-querer Quero você assim, bem pertinho de mim Meu lerê, eu nasci só pra você Vem, vem matar essa saudade Pois minha felicidade é estar sempre com você Vamos juntar o meu desejo com a vontade sua No meio da noite, no clarão da lua Fazemos amor até o amanhecer Aí amor, amor pra mais de mil Só vai ter amor, amor pra mais de mil Só vai ter amor, amor pra mais de mil É muito bom